Muitas pessoas têm estudado como psicopata. Você não vai conseguir pegar o programa todo em três meses. Não tem jeito! Não existe ninguém que consegue aprender tanto conteúdo programático em tão pouco tempo de aula. Aqui eu venço o programa. Quem vence o programa? O que é, rapaz? Nem tudo é mais abrangente ou menos abrangente. O que está escrito na lei tatatal, no parágrafo total, no artigo tatatal? Mais abrangente. Não, pelo amor de Deus. Como que eu vou saber isso? Tem que saber a lei. Então eu tenho que estudar. Fora de época de concurso, você deve fazer uma revisão dos tópicos que você já sabe. O que é LDB mesmo? Coitado! Você acha que você vai pegar isso tudo? Eca aqui, LDB na cabeça. E aqui é tão de livre, igual a psicopata pra sua casa, assim. Adianta. Em época de concurso, parece que os problemas de relacionamento aumentam. Claro que não tem tempo pra namorar. Desesperado. Não, eu tenho que passar. Não é assim.